A partir do dia 24 de maio, você vai poder assistir aos jogos da Liga Nacional de Futsal aqui na TV Brasil. Reveja partidas emocionantes da última temporada. Um verdadeiro aquecimento para o campeonato de 2020. E o primeiro jogo, Corinthians e Jaraguá. A partir deste domingo, 11 da manhã. A partir deste domingo, 11 da manhã.